Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrezano, também conhecido como Nerd Rabugento, sejam bem-vindos ao estúdio do Nerd Rabugento, e hoje é dia do ao vivo dos membros do Clube dos Rabugentos, estou por enquanto aqui eu, Anderson Ana Paula, daqui a pouco deve chegar mais gente, e hoje nós vamos falar sobre o bendito Aue do S. Ramílio, seja lá o que aconteceu na cabeça do sujeito, precisamos falar sobre o S. Ramílio, que ele é um sujeito complicado aparentemente, eu estava lendo que... Já estão fazendo baixo assinado para sair da DC. Pois é, fã boy também não sabe o que é, e aí eu estava lendo que agora como ele está, estão falando dele, dos problemas dele, ele, estão dizendo que durante as filmagens de Liga da Justiça ele dava altos piti, ele ficava dando piti. Eu não sei qual é a treta dele, o que passa pela cabeça dele, as pessoas têm lá os seus problemas, mas e aí? Tudo que ele fez, o que será que vai acontecer daqui para frente? Será que vão tirar ele mesmo como flash? Será que vão colocar o Gustin Grant lá como o flash do universo cinematográfico? que é o que o fã boy pediu, né? Os fã boys estão pedindo, ah, chuta essa milha e vai colocar o Gustin Grant. Pois é, vamos ver o que vai acontecer. Os amigos só entram em furada, batendo nos fãs, brigando com o povo, ameaçando os outros, aí tem uma hora que cansa, né? Aí vai acabar sendo um cancelado mesmo. Eu prefiro que ele fosse cancelado. É, mas o problema é aprontar altas confusões, pelo menos ele não bateu em ninguém ao vivo, né? Pois. Mas é, o problema é que assim, não é a primeira vez, né? Aí o ano passado teve aquele lá também, empurrou lá uma menina, aí agora acontece isso novamente. É, o que aconteceu foi que ele foi morar com um casal, sei lá porquê, na Bahia, ele foi e arranjou um lugar pra dormir. Aí depois ele foi pra um karaokê, brigou com o povo no karaokê, voltou pra casa e brigou com o povo que tava na casa. Brigou com todo mundo, brigou com todo mundo. Ameaçou. Ameaçou, brigou. Boa noite, pessoas, boa noite, boa noite, pessoas, boa noite, pessoas. Um monte de gente dando boa noite aqui, aparecendo. Boa noite. O Marcelo falou, usa o flash da TV no cinema e pronto. Ó, eu, antes de escolherem o S. Ramira, muita gente queria mesmo, né? Por que que não chamam o Justin Grant da TV pra ser o flash do cinema, do Liga da Justiça? Muita gente pediu isso. Mas, obviamente, são, como se diz, empresas diferentes. A empresa da televisão é uma empresa do cinema e a outra, e eles decidiram não misturar tudo como deveria. Eu acho que, no final das contas, deveria ter sido. Seria legal se tivesse sido. O Toreno falou ali, desculpe, Merlinero de rabugento, mas o S. Ramira não tem problemas. Eu acho que tem, mas não vou discutir isso. Não podemos julgar umas pessoas apenas por parecer ser louca ou algo do tipo. Então, a pessoa parecer ser louca é uma coisa. A pessoa sair brigando no bar e batendo em gente no bar e dando tapa em gente no Oscar e saindo na porrada é outra coisa. Eu acho que aí a gente tá julgando em fatos que aconteceram. Eu não tô julgando na cara. Ah, porque o S. Ramira parece ser maluco. Ué, parecer ser maluco, um monte de gente parece. Mas os problemas é o que acaba vindo à tona. Por exemplo, quer sujeito mais maluco, visualmente, do que o Johnny Depp? O Johnny Depp, ele tem um ar de meio maluco. A gente gosta dele, ele faz os ars dele, mas aí sai a treta dele lá batendo na mulher dele, a mulher dele batendo nele. Tem os problemas, né? As pessoas dentro de casa têm os seus problemas. A gente não julga... Eu não julgo pela imagem, eu julgo pela cara. Pela cara não, pelas informações que eu tenho, né? Mas será que o Great Ghost vai fazer um bom papel no cinema? Não acho, não acho. Eu não acho que seria um grande ator para o papel, não. Eu não acho ele um ator para fazer filme, não. Cinema, não. Só na série mesmo. É, na série ele manda bem. Na série ele não manda bem. Olá, entorraza a TV. Pô, o Ezra bate em mulher. É que ele é meio mulher também, né? Tem aquela coisa, né? Ele é meio mulher também. O Victor perguntou, o ator do Flash é andrógino. Então, eu não sei qual é a dele. Eu realmente nunca explorei e nunca fui pesquisar. Mas quando ele estava na onda do Flash, um monte de notícia, ah, porque ele é bissexual. E aí tem alguns lugares que ele vai vestido de mulher. Mas não acho que isso seja um problema também. O problema não é esse, se vestir de mulher, querer ser andrógino, ou seja o que for. O problema é sair na porrada com pessoas que você não conhece. De graça. Eu vou responder o do Março aí. Eu acho que no caso do Will Smith, ele vai ficar na geladeira por um tempo, por 10 anos, né? Todos os tipos dele foram cancelados, alguns foram dados cancelamento, outros exagiaram, né? E ele está numa clínica de reabilitação. Então, deixa ele se tratar, que também está com problema na esposa também. Então, assim que ele estiver melhor, né? Se ele estiver saindo da clínica, se ele estiver se recuperando, eu acho que em 2032, eu acho que ele deve voltar. Eu acho que ele vai fazer coisas. Mas eu acho que ele não vai voltar em 2032, ele vai voltar antes. Não, ele volta antes. Não, eu falei que vai fazer outras coisas, né? Vai fazer outras coisas. Ele só vai... Ele só vai... Só vai para um Oscar... Ele não... Eu acho que em outras premiações qualquer, né? Não, as premiações feitas pela academia. São as premiações feitas pela academia. Se for feita por outras pessoas, ele pode chamar o Will Smith. Olá, Gabas, 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 Gabas. Tudo bom? Olá. E aí, Gabas? Boa noite. Mas eu acho que a carreira do Will Smith está longe de acabar. Ele tem um poder em Hollywood com o público muito grande. Ele só vai te suspender um tempinho. Está um tempinho. Um tempinho ele fica na dele e depois ele volta. Não é verdade, professor Felipe? Não é verdade, professor Felipe? Boa noite. O que é verdade? Estão falando, Will Smith, aqui? O que é verdade é o que não é mentira. Que a carreira do Will Smith... Para mim não acabou, não. O povo está perguntando se a carreira do Will Smith acabou. Acabar não acabou, não. Acabou, não. Só vai para a geladeira um tempinho para ver se as pessoas esquecem. Uns dois anos aí, no máximo. É que nem o Bruce Willis. O Bruce Willis acabou a carreira. Não, o Bruce também não acabou, não. Ele só estava com uma doença. A carreira dele acabou já faz uns 20 anos. Não acabou agora, não. Agora uma coisa... A gente está para falar do S. Ramílio, mas uma coisa em relação ao Will Smith, eu fico pensando que a gente só está falando do Will Smith. Ninguém está falando mesmo do Chris Rock. Ninguém está falando da vítima. Ninguém. Ninguém está comentando como a vítima está, como a vítima se sente. Está certo que a vítima também, provavelmente, nem quer falar sobre isso. Está na dela. Mas eu estou vendo que todo mundo está falando que o Will Smith isso, o Will Smith aquilo. O Will Smith vai ficar 10 anos. Mas a vítima, ninguém liga muito, não. Não se importa muito com ela. Para mim, a vítima é a Jaira. Para você é a Jaira. Mas não é, não é a vítima, Jaira. Não é. Ela estava rindo depois que o Will Smith foi dar porrada lá. Tem um vídeo na internet. Você viu? Chegou a ver esse vídeo? Dá uma olhada que tem uma câmera por trás. Depois que o Will Smith dá um tapa, ela está rindo. Eu vi, eu vi. Eu vi um... É que baniram ele da academia por 10 anos, né? Sim. Eu achei meu desproporcionado. Assim, logicamente. Errou e tal. Eu disse que há 10 anos, mano. Eu acho que tinha que ir para a cadeia. Sério? Sério, sério, sério. Você agredir uma pessoa do jeito que ele agrediu, eu acho que ele deveria ir para a cadeia. Pelo menos dormir um dia na cadeia. E não ir para uma clínica de reabilitação para gente rica, que ele vai estar lá num spa, emagrecendo e comendo bem, pensando na vida. Olha, o que eu fiz? Mas é que não teve denúncia, né? Não, sim. Não segura crime, né? Sim, sim. Mas vale ressaltar que ele só não foi preso por causa do Chris Rock. Porque o Chris Rock não quis. Os policiais já estavam lá. Aí ele não quis denunciar, não. Eu disse, não, deixa ele ir. Eu estava até conversando com o meu padrasto sobre isso, né? Ele falou assim, né? Que, não sei se ele queria se vingar do Chris Rock, né? Que você acha que ele fez ferrado. Ele devia, assim, ter acabado o Oscar. Ele, o entrevistador, né? Ele chegava assim, pô, eu estava aqui um dia mó legal, não sei o que. Um dia que é para ser feliz e tal. Cheio de coisa, cheio de palmas, não sei o que. O cara vai lá e faz uma piada dessa com a minha esposa, não sei o que. Eu fiquei decepcionado e triste ao mesmo tempo. Se ele fizesse isso, eu tenho certeza que a mídia ia cair em cima do Chris Rock, se ele dissesse isso. Sim, 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 sim. Mas a treta é mais profunda. A treta é mais profunda. E eu não acho que a piada foi tudo isso também, não. Não foi, não foi. Não foi. O professor Felipe acha. Mas e o S. Ramilha? Vamos lá, vamos lá que interessa. E o S. Ramilha? O S. Ramilha que saiu dando porrada em pessoas no karaokê. Ele estava ouvindo o povo cantar, não gostou e foi lá descer porrada. Desceu a lei. Já não é a primeira vez, né? Não, não é. Não tem uma história lá que, eu não sei quem falou isso no grupo lá, no Nerdiverso, mas não tem uma coisa lá que ele foi expulso por ser judeu, uma coisa assim, ou é fake news, não? Não sei, eu não sei, eu não me aprofundei tanto nessa história. Não, isso aí é o que estão alegando para dar uma passada de pano para ele. Deve ser. Mas aparentemente ele já tinha lá os seus problemas, né? Eu já vi entrevista com atores falando que ao vivo ia te trabalhar com o Ezra, enfim. Ele saiu na mão com uma mulher lá na Islândia, lá, sem motivo também. Tipo, a mulher foi pedir uma foto, um autógrafo, e ele pegou ela, tipo, pelo pescoço, quando se tivesse, fosse para matar. É muito bom. Ele falou assim, tira uma foto comigo, cara. Como é que é uma foto? Aí vem o Smith e fala, pau! Na cara. É, são os atores de Hollywood. O que eu acho que eles vão fazer era, assim, refazer o filme inteiro é foda. Aí o que eu acho que eles vão fazer, tipo assim, vamos lançar o filme com o Ezra, e no final botar outro ator mudando, falando assim, ah, multiverso, alguma coisa aconteceu, mudou a linha do tempo. Primeiro eles deviam ter, se eles quiserem fazer isso e tal, eles têm que ter feito. Refazer o filme inteiro, mano. É um trapo. Não vão fazer o filme inteiro, não vão fazer. A galera está falando para botarem o ator lá do Flash da CW, né? No lugar do Ezra. Mas, então, eu falei aqui no começo. Quando eles anunciaram que eles iam fazer o universo cinematográfico, o fanboy pediu para o cara do Flash da série ir para o cinema. Muita gente pediu. É que são empresas diferentes, que nem eu falo sempre. A televisão é uma coisa, o cinema é outra, o streaming é outra. Então, eles meio que não misturam as coisas. A não ser agora a Disney, que está juntando tudo e fazendo uma coisa só. Mas, eu acho que não tinha como ir o Gustavo Grant na época também, não. Eu vi aquele Cris nas Infinitas Terras. Não aparece lá o Ezra Bisley? Aparece, aparece. Ele vai lá dar um oi. Os dois aparecem. E como é que eles conseguiram o direito, sei lá? É a mesma coisa que eu estou falando? Não, não. Conseguir o direito é fácil. Conseguir o direito é fácil. O problema é que, como eu disse, são empresas diferentes, são cabeças diferentes fazendo. E aí, às vezes, não querem misturar as coisas. Mas, você levar um ator convidado, como foi no caso do... Sim. Aí, é fácil. Aí, é fácil. Tiago Santos colocou aqui, Vin Diesel como flash? Não. Nada a ver. Ia ser uma puta representatividade para os carecas, né? O Felipe aí, pô. Nunca não fez, Felipe. Como é que é? Ia ser uma puta representatividade para os carecas. Opa! É. Só que ele conseguiu falar tanto diálogo, assim, nesse filme. Ok. O Juan Diesel, será que ele dava conta de fazer tanto diálogo? Agora, eu entendo por que o professor Felipe é defensor da achada. Ele também sofre. Ele também sofre. Também sofre. Estou falando que o Otávio Gá está aqui na live. Todo sábado, o Otávio Gá está na live. Exatamente. Mas, quando eu falei dela, falando sério, eu imaginei que o Will Smith, questão da honra, né? Estivesse defenando a honra da mulher, porque ele já tem uma treta antiga, né? Mas, assim, eu achei aquilo deselegante demais também. Para o mundo todo ver, né? E era uma noite... Se ele não tivesse feito isso, era uma noite ótima para ele, porque ele ganhou o Oscar e tal. Mas também foi premeditada, né? Porque ele podia ter dado um soco e ficar muito mais feio. Então, o tapa também tem esse efeito moral, né? E se o Chris Rock reagisse e desse um tapa também? E começasse ali um barraco mundial? Era bom, cara. Aí eu aumentava a audiência de Hollywood e chegava estratosférica. Sabe o que é pior? Nessa hora, mano, né? Eu juro pra Deus, quando eu estava vendo o Oscar, e só vejo o Will Smith entrando no palco assim, e o Chris Rock rindo assim, tipo, ah, 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 não sei o que. Oh, Mr. Smith, não sei o que. Eu só pensava, eu juro, eu pensava que o Will ia chegar lá, zoar com ele, ou zoar, ou falar, tipo assim, pô, mano, o cara sem graça, ir embora. Eu não esperava aquele tapa, mano. Quando eu dei aquele tapa, o cara não fez isso. Todo mundo estava perguntando pro... Ai, me fugiu o nome do comediante lá que apresentava o Globo de Ouro. Ai, o Rick Gervais. Isso, o Rick Gervais. Todo mundo perguntando pro Rick Gervais o que ele achou, o que ele achou, o que ele achou. Aí perguntaram, o que você achou da piada? Ele falou, achei piada como que é assim. Se fosse eu, eu não faria uma piada sobre a careca da Jada. Eu faria uma piada sobre o namorado dela. Eu vi, eu vi. Ah, é, eu vi sobre essa entrevista. Então, o pessoal está perguntando, cadê o Otávio? Dá tchau aí, Otávio. Pô, cadê o Otávio? Esse aí, ó, o clone do Otávio. Eu sou do multiverso. Mas a gente tem que falar dessa família. A gente está falando muito do Will Smith. Não tem nada de falar dessa família? Ah, mano, esse aí que foi. Eu acho que ele está destruindo, não é só a carreira dele, né? Ele está dando uma... Desculpa o termo, mas cagando com o que a DC quer fazer daqui para a frente, né? É, é. Que bem que a DC já faz a cagada. Ele vai ter que ganhar uma bagunça, né, mano? E aí? Aí, pronto. Os atores já estão bagunçando também, então... Então, mas esse filme era para aposentar o Batman do Affleck, era para trazer o Batman do... Já aposenta o Flash também. Exato, né? Tem grande chance agora, né? Ah, eu não sei. Eu acho que... A gente dizer que a família está destruindo a DC também é a sacanagem, porque a DC já se destruiu sozinha faz tempo, né? É. É, mas é... É porque, assim... Se você pegar... Filme que é Oscarizado, né? O Coringa. Pegar o Esquadrão, que foi bem. Pegar a série do Pacificador, que foi melhor ainda. Eu acho que a DC estava numa subida, né? Estava numa alta aí. Vocês não acham? Sim. Então, mas tem que ver o que vai acontecer também com esse filme do Flash, né? A gente, de repente... A gente não sabe. Vai que o filme do Flash é justamente para fechar aquele universo que a gente conhecia. De repente, a história já está ali, para fechar de vez. Não é para introduzir ou continuar. A gente vai fechar de vez. Tanto que tem aquela teoria de que agora vai ser uma Supergirl e uma Batgirl. Não vai ser mais o Batman e o Superman. Tem essa teoria, que eles vão ser até introduzidos no filme do Flash. E aí, para ser substituídos no futuro. Olha, olha a Supergirl aí, ó. A filhota. Olha a Supergirl aí. Oi? Que bonitinha. Ela está perguntando o que a gente está falando. A gente está falando de super-herói. Super-heróis. Exatamente. Mas eu concordo com vocês. Eu acho que a DC já estava fazendo esses filmes... Ah, vamos fazer os filmes individuais, né? Universos independentes. Mas eu acho que o Flash era uma tentativa ali de tentar meio que fechar, né? Botar uma tampa no caixão do Snyderverse e tentar outras propostas, né? Igual você trazer o Batman do Keaton. Eu acho que é o melhor representante dessa ideia. Tipo, vamos trabalhar na nostalgia, assim como o Homem-Aranha foi. Então, eu acho que estão tentando fazer isso, né? Agora, será que vai dar certo? É, isso que eu ia falar. O Batman velho, o Batman idoso já, sabe? Tipo, eu só digo uma coisa. Se o Batman do Keaton estiver lá, ele tem que ter aquele... Aquele traje lá que não vira o pescoço, que ele fica tipo assim, ó. Ah, eu acho que a DC, ela tinha que fazer filmes individuais, não ficar ligando em universo que nem a Marvel faz e dane-se. Eu acho que falta... De vez em quando você estende alguma coisa, como o Pacificador. Ah, o Pacificador é uma extensão do Esquadrão Suicida. E você faz uma piadinha ali, uma piadinha aqui e acabou. Não tem que ficar inventando muito mais. Eu acho que, assim, se eles quisessem fazer um DCU, né? Que nem o MCU, que é organizado e tal, eles deviam ter um Kevin Feige organizando. Pois é, não tem. Eles não têm nem perto disso. Não sei. Mas se o Wesley for demitido da DCU, será que é a Marvel contrata? Não, eu acho que não. Acho que, assim, agora não. De cara, assim, não. Talvez, lá pra frente, quem sabe. Mas não, não contrata, não. Eu acho que... E tem uma questão interessante, porque o Ezra, ele é um ator DC, né? Ele tem contratos pra fazer filmes DC. É, da Warner, no caso. É, Warner, perdão. É, a Warner tem isso. Ela fecha com alguns atores pra fazer coisas só da Warner. Eles têm esse tipo de coisa. É, então. E aí, depois que suspender, tem que ver o que ele vai fazer, né? Ó, me dá um contexto aqui. O Marcos Roberto falou assim, O Pedrex, depois, tu levou uma mijada do Rodolfo, mas não apareceu mais. Não acontece, mano. Não, de vez em quando eu dou umas catracadas no Pedrex. Ele fica me enchendo o saco ao vivo. Ah, entendi. É porque o Pedrex, ele não entende uma coisa. Eu faço a live sozinho. E aí, eu começo a live, aí ele começa a falar, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não faz aquilo ou outra? Eu falei, Pedrex, já comecei a live. Não tem como fazer. E só fica te orientando, né? É, fica querendo dirigir o negócio de longe. Tem uma questão interessante aí, nesse tópico, que eu queria perguntar para vocês. A gente está vendo personagens femininos agora, né? Supergirl, parece que já tomou o lugar do Cavill, né? Isso parece que é certo. E a gente tem aí Batgirl, né? E tem outras personagens que estão... É. O que vocês acham disso? Vocês acham que a DC está vacilando de deixar o maior personagem dela de fora dos próximos filmes? Mesmo que fosse contra o ator? Eu acho que, na minha opinião, devia ter os dois. Um Superman, um Supergirl. Eles não deviam tirar o Henry Cavill lá. Eu acho que é um negócio muito bagunçado. Tipo, eles têm uma ideia e fazem. Não, vamos mudar de ideia. Não, multiverso. Não, vamos mudar de ideia de novo. Não, pensando melhor. Tipo, eles ficam mudando as coisas no meio. Não, mas eu acho que o lance do Henry Cavill... Eu tenho a impressão de que a Warner pegou birra dele depois que ele não quis raspar o bigode. E até teve a treta do bigode depois. Ah, porque estava no contrato do Missão Impossível. Ah, raspa o bigode. Duas semanas depois, o bigode cresceu. Sabe, eu penso que dava para tentar fazer. Eu acho que tem uma birra aí. Será que ele ainda tem contrato com a Warner? Quem? O Henry Cavill? Não sei. Então, não sei. Porque a Marvel já está... O Kevin Fein já está... Não, porque na verdade o Henry Cavill tem contrato agora com a Netflix. Ele já fez o Enola Holmes. Ele já fez o The Witcher. Ele provavelmente não tem um contrato exclusivo com a Warner, não. Alguns atores têm. Alguns atores fazem tudo da Warner. E ficam lá só fazendo coisas da Warner. Vai fazer o Enola Holmes 2 também. Pois é, vai se fazer o Enola Holmes 2. Eu não sei qual é, em que ponto está. Eu acho, eu penso, que na verdade o que a gente está vendo é... Que nem o Felipe perguntou o que a gente acha de ter Batgirl e Supergirl. Eu acho que o Batman vai ter. O Batman do Robert Pattinson está aí. Vai continuar tendo o Batman do Robert Pattinson. Eles vão criar esse universo do Pattinson-verso. Agora tem o universo do que é tipo, Pattinson-verso. O Super-Homem é que eu não sei. Será que eles vão fazer mais para frente um Super-Homem no universo do Robert Pattinson? E aí você vai tendo um Super-Homem e uma Supergirl. Então, Casteleza, o que me estranha nessas tomadas de decisão de produtores, é ter, por exemplo, a série do Superman. Tem lá com aquele ator que eu não sei nem o nome. Ninguém sabe. É que ninguém sabe nas séries de lá. Mas você não tem um no cinema, entendeu? Porque assim, levando em conta que o universo do Matt Reeves é bem mais realista até do que o do Nolan, eu não sei se vai ter criaturas, entre aspas, extraterrestres igual o Superman, entendeu? Eu acho que ele não vai trazer para esse universo. Então, ele diz que não vai trazer. Ele diz que colocar um Super-Homem é complicado justamente por causa disso. Mas, Batman e Super-Homem é um casal. A gente sabe que eles são namorados. A gente sabe que eles andam de mão dada no recreio. A gente sabe disso. Um faz parte do outro. Então, eu acho que... Eu diria até que, fazendo um chute aqui, no terceiro filme do Batman, do Matt Reeves, pode ser que a gente tenha alguma referência de Super-Homem. Então, o meu receio, porque eu sou muito fã do Super-Homem do Cavio, assim, eu acho que ele tinha futuro, sabe? É um desperdício deixar ele tantos anos, assim, fora. O meu receio é, tipo, ele aparecer igual no Shazam, entendeu? Tipo, só fazer uma referência. Ele já apareceu de novo agora só de corpo lá no... Só de perfil no final do Pacificador. Então, assim, tá claro que a DC não tá nem aí mais com ele, entendeu? Ele, pra mim, já abandonaram esse Superman já tem tempo. Eu vi até um... Ah, papá. Não, eu acho que é a birra que eu falei. Eu acho que a DC, a Warner, pegou birra com ele. Mas fala, Gabi. O melhor é que eu não... Eu vi até um meme e tal, que é, tipo... Faz muito bem isso. Tipo, assim, tá o... O Tobey Maguire e o Andrew Garfield, né? É... Queremos 20 bilhões pra voltar à Disney. Ok. Aí chega lá o Harry Cavie, Ei, senhora DC, Superman novo, né? Aí a DC, vou ver e te aviso, amigo. Vou ver e te aviso. É tipo isso, mano. Agora, por exemplo, eu só acho que... Não tem esse negócio de... E, tipo assim, que cada filme da DC é um universo diferente, tipo, um multiverso de filmes, enfim. Na verdade, essa é a desculpa, né? Essa é a desculpa. É a desculpa que o povo dá. E que foi, mais ou menos, a desculpa feita no Crise nas Infinitas Terras da CW. A CW fez isso. Ela foi buscar referências de todo mundo. Apareceu o Robin, do Batman, de 66. Eles foram buscar personagens de séries absurdas que ninguém nem lembrava, mas que existiam de rapina. As aves de rapina. Pois é, eles fizeram um trabalho de arqueologia interessante ali. Sim. Ali eles fizeram. Então aí fica essa desculpa de multiverso, que é uma coisa que já tem na DC desde, sei lá, dos anos 60. Não é uma coisa que eles inventam. Não é uma coisa que a Marvel está inventando agora com a série do Loki. A DC tem isso desde os anos 60. E acaba sendo a melhor solução, né? Você tem várias... E aí você cria aí o filme do Flash e colocar o Batman do... Do Michael Keaton. Então, é. Você acaba... Acaba sendo uma boa solução, no final das contas. Sim. Então, porque no Michael Keaton também não tem super-homem, né? Não, nem no Michael Keaton, nem no Nolan. Os dois não tem. É, exato. Então, isso que me deixa intrigado. Eles estão trazendo personagens antigos e personagens que a galera quer... Atores, né? Perdão. Que a galera quer ver. Não são reprisados, né? Tipo, eles mantiveram a Galgadu e o Momoa e o Flash, né? Então, quero ver o que vai acontecer com a Galgadu e com o Momoa. Então, porque assim, o ator lá do Ciborgue até dá pra entender porque o problema dele realmente foi uma coisa muito específica, né? Com o ator. E com a DC. Agora, com o Cavill, eu não vejo... Eu não vi uma coisa tão grave, né? Pra eles colocarem o personagem de lado, assim. Mas qual o problema do Ciborgue? Eu não sei. Qual o problema dele? O Ciborgue brigou lá com os produtores que era pra ter deixado mais tempo em cena. Cortou várias cenas dele. Ah, sim. O Álvaro perguntou ali, Nédio, você acha justo criticar a Disney por fazer claramente filmes pra todos sem focar em um público-alvo? O público-alvo da Disney é o público infantil. É infanto-juvenil. É infanto-juvenil. A gente não tem o que discutir. Eles fazem conteúdo infanto-juvenil. Nós, adultos, é que queremos assistir porque a gente gosta de filmes de super-heróis. Porque quando eu era criança, não tinha. Quando eu era criança, não tinha isso pra assistir. Então, depois de velho, que a gente vai curtir esses filmes de super-heróis. Mas eu acho que o público-alvo da Disney é claro. Isso é o público infantil-juvenil. O que eu comentei, acho que na live de terça-feira, é que eu acho que a Disney, daqui pra frente, ela tá começando a entender que tem que fazer um conteúdo mais adulto. Eu acho que eles estão começando a entender que eles precisam fazer isso porque não dá realmente pra você fazer um conteúdo só pra todo mundo. Que você não vai pegar todo mundo. Se você começa a fazer o conteúdo infanto-juvenil, depois você coloca lá um mais 18, e coloca lá... Por exemplo, a série lá da Miss Marvel, ela já vai ser uma série, imagino, com um público diferente. É um público mais infantil e um público mais feminino. Eles, tipo, não é que... Ah, eu sou mamãe, eu sou homem em 50, não posso assistir. Pode. Vocês podem assistir o que vocês quiserem. Mas, na hora que você produz um conteúdo, as pessoas pensam, olha, vamos tentar atingir esse público, vamos tentar atingir esse nicho. Ah, e o Deadpool? O Deadpool é pra um público masculino mais velho. Então, eu acho que é inteligente da parte da Disney começar a focar pra não ficar um conteúdo só pra atingir todo mundo. Que um conteúdo só não vai atingir todo mundo. Então, o ideal é você cavocar. Tá aí o próprio Snyder Cut, que tem uma legião de fãs gigantesca, que ganhou Oscar pro Zack Snyder duas vezes, sendo que eles fizeram aquela premiação popular pra Marvel ganhar, e a Marvel não ganhou. Ou seja, existe esse público. E a Disney... Se eu fosse a Disney, eu ia sim tentar também atingir esse público. É, porque... Olha a treta, olha a treta. É porque os fãs do Snyderverso são fãs de ficar em casa. E os fãs da Marvel são para ir para o cinema. Pode ser isso também, mas pode ser isso também. Mas aí é que tá. Mas você não tá errado em atingir o público de ficar em casa também. Você tem que atingir... Se você é uma empresa, e você quer ganhar dinheiro, e você tem um produto pra cada público, sabe? Se você tem apenas um produto, você foca naquele produto, porque senão você pode perder esse público. Foca e vai nesse produto. Se você só tem um produto, vai nele. Mas agora, se você tem uma gama de produtos que você pode atingir um público absurdo, vai, sei lá, vai atingir esse público absurdo. Ah, sim. O Star Plus. O Star Plus. Ele faz parte da Disney Plus também, né? Então, o lance da Star Plus é porque a Disney comprou a Fox e a Fox tinha muito conteúdo adulto que ela não ia poder colocar no Disney Plus. Porque aí você muda. Então, eles resolveram criar o Star Plus. E usa esse canal, ué. É, por exemplo, fazer uma série do Justiceiro. Não precisa tirar sangue, né? Violência, tem que ter a violência do Justiceiro. Vai pro Star Plus. Pois é. E essa divisão é tão clara que se você procurar os filmes do Wolverine, o Origins, por exemplo, e o Imortal, eles estão no Plus. No Plus. E o Star tá com o Logan. Pois é. O Logan mais violento. Conteúdo mais adulto. Dezoito anos, é. Eu acho que, assim, devia ser que nem a Nea falou, que tem um serro mais dezoito. Por exemplo, na DC, eles têm a Vértigo, né? Que agora saiu, mas, enfim, antigamente era a Vértigo. Eu acho que falta pra Marvel. A DC já tem isso aí, né? Mas falta pra Marvel criar um serro. Mas a Marvel tem o Marvel Knights. A Marvel tem o Marvel Knights. Não, sim. É Marvel Max e Marvel Knights. É Marvel Max. É, tipo assim, eu tô pegando, levar isso pro cinema. Sim. Sim. Não, então, eu acho, eu acho que a gente tá vendo isso. Eu tenho essa impressão, como eu disse, pelas dicas que eles estão me dando, eu tenho a impressão que eles estão indo por esse caminho, sim. Tanto que o Cavaleiro da Lua, em alguns países, ele é 16 anos. 16 anos é Jessica Jones e Puyo de Ferro. Luke Cage. Luke Cage. Puyo de Ferro não se fala, tá? A gente não fala de Puyo de Ferro. Puyo de Ferro não existe. Puyo de Ferro foi uma ilusão, foi um, sei lá, como que é? Um lapso no tempo. Igual os inumanos. Igual os inumanos. Não é pior que inumanos ainda. Pior que inumanos. Ah, eu não gosto de inumanos, mas aquele Puyo de Ferro me dá nervoso. Puyo de Ferro foi ruim demais. Fale, Felipe. Falaram que no chat que o Christopher Reeve é o super-homem do Keaton. Procede? Sim. Então, não sei. Não sei. Eu realmente não sei. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque ainda não existia essa ideia de fazer... O que poderia ter sido era o super-homem do Brando Huff, do Retorno do Superman, ser o super-homem do Nolan. Porque tinha um ano de diferença entre os filmes. Agora, o super-homem do Christopher Reeve, ele é muito antes. E, como eu disse, eu acho que não havia ainda nenhuma ideia disso. Tanto que os personagens eram vendidos separadamente. O Batman era vendido separadamente, o super-homem era vendido separadamente. Você acha que se o Arthur tivesse Viúva, ele voltava para fazer ponta igual a Linda Carter fez? Sim. Sem sombra de dúvida. Mas como é que ele faria isso? Não é que ele é tetraplégico? Ah, aparece. Dá-se um jeito. Isso não impediria. Ser tetraplégico não impediria. O que impede é a morte. A morte fica difícil. Aí só computação gráfica e muita gente ia reclamar. Ou magia negra, né? Ou magia negra. É. Magia negra. O que me... Na época, quando saiu o Snyder Cut, que o Anderson até comentou, que tem essa divisão, né? Nos fãs da DC, eu achei que a Warner ia meio se curvar a esse movimento da internet, esse apelo, entre aspas, dos fãs. Mas é engraçado, porque não teve essa volta, né? Eu achava que o Cavill ia voltar depois disso. Por isso que me intriga, sabe? A tomada de decisão deles de dividir esse universo, sabe? Tipo, alguns atores permanecem e não é o mesmo filme, não é o mesmo universo, né? Então, eu acho que causa muita confusão nas pessoas aí. Eu acho que não. Acho que a gente está confuso, entre aspas, por culpa da Marvel que inventou essa coisa de universo. Antes não tinha. Antes cada um podia ser um filme independente. Cadê? Peraí. Aqui no chat, Michiaco falou que o Superman do Keaton é o do Nicolas Cage. O Tim Burton queria fazer isso. É verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Ele queria fazer um filme do Superman, o Tim Burton ia fazer, e talvez fosse ligar com o Batman, mas aí não rolou. Isso é verdade. Ainda bem. Ainda bem nada. O Nicolas Cage é um deus do cinema. Eu ia dizer que acho que o Aaron Cavill vai para a Marvel, hein? Então, estão falando que ele ia ser o Capitão Bretanha, né? Tomara, hein? Falaram, é. Já faz um tempo que tem esse boato aí, e a DC não quer nada com ele, então ele tem que sair mesmo. Já é da Netflix, já fazendo trabalho com a Netflix. Eu também acho. Eu também acho. Mas aí é que tá. Segue a vida também, né? Fica preso num lugar só. Vai, segue a vida. É que nem o Zack Snyder. O Zack Snyder, ele fechou um contrato com a Netflix. Então, eu não sei qual é a do contrato do Zack Snyder. Mas, de verdade, se ele disse para mim que não iria explodir a internet se, de repente, a Marvel não chamasse o Zack Snyder para dirigir o Motoqueiro Fantasma. Nossa. Explodir a internet. A internet ia cair, demolir. A gente ia ficar uns três dias sem internet. Tudo é possível, cara. Não, não é impossível. Como eu falei, eu não sei o contrato dele com a Netflix, porque ele tem um contrato que ele tá desenvolvendo o tal do universo do Down of the Dead, não é Down of the Dead, ou Army of the Dead. Não, é Army of the Dead. Existe todo esse lance que ele vai fazer filmes e que não sei o que lá. E a Netflix precisa disso. A Netflix não tem um universo, não tem um carro-chefe. Acho que tirando Stranger Things, não tem nada que realmente fique durante muito tempo na Netflix. E é popular. Então, eu acho que o Zack Snyder seria esse cara para a Netflix. Mas seria muito legal ver ele dirigindo alguma coisa amável. Mas a Marvel tem pouca autoria de diretor. O Zack Snyder é muito autoral, né? Mas não é. Ele é bonzinho também. Ele baixou muita cabeça para DC. Ele baixou muita cabeça para Warner. O próprio Batman vs Superman é muito diferente do Batman vs Superman que foi ao cinema e depois o corte dele é estendido. Então, eu pensei justamente nisso, porque essa história dele ter tanta gravação do Liga da Justiça me... Uma palavra não é assusta. Me surpreenderia muito se ele fosse para o mandado do Kevin... Kevin Feige? Que chama? Kevin Feige, é. Kevin Feige. Mas eu vejo um pouco diferente. Eu acho que a própria... A própria Marvel entendeu que ela tem que deixar um pouco mais os diretores trabalhar. você coloca o padrão. Olha, segue isso, isso vai ter que ter, esse padrãozinho. Daí você viaja. O Taika Waititi, eu acho que ele está ganhando mais espaço. A Close All, com certeza, ela ganhou algum espaço para botar algumas coisas com a cara dela lá. Eu acho que a Marvel está entendendo que é legal você dar esse espaço para o diretor. Eu acho que agora a gente vai ver algumas coisas diferentes. Mas vai continuar sendo fast food, né? O sabor tem que ser o mesmo. Eu acho que, assim, eu acho que a gente já está começando a ver essas pegadas diferentes. Assim, o Paner falou o que quiser de Eternos. Eu não gostei de Eternos, mas você tem que admitir a pegada de Eternos é diferente. Uma tentativa nova, né? Não nova, né? Mas diferente. O Gabriel perguntou. Rabugento, quais são as expectativas dos filmes da DC agora que a Discovery adquiriu a Warner? Eu ainda não entendi qual a ligação que a Discovery tem a ver com a DC. A Discovery é tipo um canal Animal Planet. A não ser que faça super-heróis animais, né? Então, mas ela adquiriu. Mas a T&T era a dona da Warner. Na verdade, a Warner não mandava em nada. Eu não sei. Eu não consigo entender alguma mudança clara nisso. Eu acho que não vai ter nada de mudança, não. Eu também acho que não vai ter nada. Vai ser igual o National Geographic que está lá na... É, só uma fusão. Aí vai poder entrar. É, eu não sei. É que, na verdade, eu imagino que o Pablo Peixoto deve falar muito disso e aí a molecada cria algumas expectativas. Eu não consigo ver muita coisa que a Discovery vai mudar, a DC por causa disso. É tudo a empresa. Eles querem ganhar dinheiro. Se eles fazem um filme da Mulher Maravilha horroroso, que nem Mulher Maravilha em 1984, mas vende bonequinho, eles vão continuar fazendo filmes horrorosos da Mulher Maravilha. O importante é vender bonequinho. Será que vendeu bonequinho? Pois é, não sei. Eu acho que não. Eu acho que vende sim, viu? Mulher Maravilha. Eu acho que vende. Eu acho que no final das contas vende sim. Snyder faria um bom filme do Cavaleiro Negro. Talvez o Cavaleiro Negro também não é tudo isso, não, Ricardo. O Multiverso da Loucura está com a cara do Sam Raimi e os jogos de câmera. Então, o Multiverso da Loucura com o Sam Raimi. Vamos ver. Eu confesso para vocês que eu não vejo tanto o Sam Raimi quanto vocês estão falando nesse Multiverso da Loucura. Vejo alguns jogos de câmera, algumas manias que ele tem do close no olho, essas bobagens. Mas o Sam Raimi é um diretor muito específico. É um diretor que você assiste e você reconhece o trabalho dele. E eu estou vendo os trailers do... Quer dizer, eu não vi o último. O trailer do Doutor Estranho. Eu não estou vendo tudo isso também não, a cara do Sam Raimi que o povo está falando. De novo, deve ser o Pablo Peixoto falando disso. Agora, eu já tenho um negócio que ficou assim, mano, qual a tara do Sam Raimi com clones do mal? Aparece lá o Piteremo, o Doutor Estranho do mal, o Oeste do mal. É que ele ficou muito marcado pelo Homem-Aranha, né? E aí ele saiu insatisfeito do... Fez um 2 muito bom, saiu insatisfeito do 3, porque... Ele queria fazer o 4 e não deixaram. E não deixaram. Então, tem muita gente que carrega esse... Tipo, igual com o Zack Snyder, assim, a galera que é fã do Homem-Aranha, tipo, respeita muito ele. Eu acho que ele carregou um pouco disso, dessa fama dele para o Doutor Estranho. Provavelmente. Aliás, falando de Homem-Aranha, Homem-Aranha tem a cara do Sam Raimi. Homem-Aranha tem a cara do Sam Raimi em todos os quadros, em todas as tomadas. Você vê que aquilo lá é um trabalho do Sam Raimi. Você vê. Mesma coisa com o Tim Burton, para mim. Sim, o Tim Burton também tem a cara dele. Sim. Agora, você falou em Pablo, o Rodolfo. Seu amigo lá, ele narrou uma suposta cena que vai ter no Flash, que o Flash do futuro vai tirar o Flash do Isaac Miller do eixo, quando ele estiver voltando no tempo lá. Ele vai ferrar as linhas temporais e diz que nessa história eles vão passar por diversos universos. Você acha que vai ter algum desdobramento realmente eficiente para descer? Ou vai ser só fanservice mesmo? Então, eu não sei. Eu não vi isso e não estou sabendo disso. Não estou lendo nada sobre o Flash. Eu vi. Mas esse em relação a desviar, na série aconteceu isso também. Mas eu acho que esse filme do Flash vai ser um multiverso da loucura. Vai ser um... Ele passeando pelos universos. Aí ele falou que numa hora que ele empurra o outro Flash, aí eles vão lutando, enrolando com o outro, aí ele vai cair no universo do Batman, do Robert Pattinson. Aí vai cair nos universos. Só falta cair no universo que aparece o Hulk, o Thor. Mas aí a gente não entra naquilo que o professor falou antes até. Como é que vai botar um super-homem nesse universo do Batman, que é todo o universo real? E aí você resolve fazer o Flash brigando e caindo no universo do Batman? Não encaixa. Pois é. Na proposta. Não encaixa na proposta. Fazer a gente pode. A gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode transformar o Flash num cocô, se você quiser, no meio da corrida. Mas não casa com o conceito do Batman isso. Eu acho que... É confuso. O Flash vai ser o Multiverso da loucura da Marvel. Você acha que vai ter... Vai descer. É, vai descer. Você acha que vai ter tantas participações especiais que o Multiverso vai ter? Não sei. Não sei. Eu acho que vai ter alguma, sim. Não sei quantas, não sei como, mas eu acho que vai ter. Tanto que já apareceu, né? Vai ter mais um Flash, vai ter a Supergirl. Eu não sei o que eles vão inventar. Eu, eu, coloco dinheiro. Isso é TTFF, teoria tirada do Fiofó. Não tenho nenhuma notícia real disso, mas eu coloco o meu dinheiro que vai ter o Christian Bale nesse filme. Coloco o meu dinheiro. Vai ser bem legal. Você acha que vai ser igual o Trio dos Aranhas? Pois é. Pois é. Não, eu fico imaginando. Se tiver Christian Bale nesse filme, o que vai ter de gente querendo ver? Eu acho que seria uma tremenda uma carta no baralho. O Nola vai querer morrer, né? Porque ele matou o Batman dele. E no multiverso da loucura tem dizendo que vai ter o Tom Cruise como um de ferro, vai aparecer rapidamente. Então, vai ter todo mundo. Esse vai ser o Xuxa Rebelo. Esse vai ser muita gente, né? Eu acho que não vai ter Tom Cruise é nada, viu? Aqui lá vai ser a Mônica arrombou a mãe dela e... Eu também não aposto em uma coisa que a gente já viu, que já foi citado. Eu aposto. Eu não digo é nada depois dos Homens Aranhas. Sabe por quê? O Arif, se você for... Vocês assistiram a animação o Arif? Sim. Mas esse episódio do Arif é praticamente o roteiro desse filme do multiverso da loucura. Tem muita coisa que já apareceu, assim. Mas tudo coisa que já foi citado, que já estava encaixado nesse universo do Doutor Estranho. Os Illuminati... Agora, por exemplo, a questão dos Illuminati, né? Que tem uma cena lá do Teaser e no posto que aparece seis poltronas, sabe? Tipo, naquela hora lá que o Strange está, tipo, sendo levado para os Ultrons, aí, tipo, aparece ele na frente de umas poltronas assim, né? Vai ter seis. Quem vocês acham que vai ser tipo esses seis? O Professor Xavier mais quem? Eu acho que vai ter o seu Fantástico. Eu gosto desse aí. É, se for... eles vão ressuscitar o Killmonger no lugar do Pantera Negra. Porque se fosse baseado nas HQ, ia ter o Namor, mas também parte. Isso é legal. Os Illuminati. Namor, o Professor Xavier, o Ray Richard. O Raio Negro, lá dos Illuminati. É, o Raio Negro. É, o Raio Negro. Eles vão mudar, vão ter que mudar muito. É que eu acho que é muito personagem novo para aparecer de uma vez sem ter sido citado. Se os Illuminati tivessem sido uma porcaria, poderia ter reaproveitado o Raio Negro, né? Porque, por exemplo, aparecer o Professor Xavier não vai ser novidade, entre aspas, assim, porque já é um personagem conhecido, né? Ainda mais com o mesmo ator. Então, esse até dá para aceitar. Agora, aparecer Namor antes do Pantera Negra, do Wakanda 2 lá, acho que vai ser difícil aparecer. Se é que vai ter Namor mesmo, né? É. É. Mas não está confirmado? Já tem até ator? Não sei. Eu não vi nada de confirmado. Tipo, mas não vi. Talvez eu não esteja sabendo. O Guilherme mandou um superchat. O Guilherme mandou aqui um superchat. Nerd, eu não peguei essa história do Essra. Ele foi provocado e reagiu brigando. Então, eu não sei profundamente essa história, não. Eu sei que ele estava num karaokê e se tretou com alguém no karaokê para ver que ele não gostou da pessoa cantando. A pessoa cantou uma música que ele não queria. Sei lá. E aí, ele brigou. Aí, pelo que eu entendi, ele voltou para casa, que ele estava morando na casa de um casal lá no Havaí, e quebrou a casa, brigou com todo mundo, chamaram a polícia e prenderam ele. A história que eu sei. Não sei se essa é a história real. Se não for, me corrija. por favor. Teve curto também. Teve curto também. E também tem outro boato. Porque o cara do karaokê estava cantando e disse assim, ah, o Grand Gusto é melhor do que você. Aí, ele ficou com mais. Dizem que o Flash da série era melhor do que o Flash do cinema. Pobrezinho do Flash. Está errado não, né? Está errado não. Então, acho que é isso. E aí, ele brigou. E aí, ele foi parar na delegacia. E aí, a mídia está toda contra ele. Os fanboys estão pedindo para o Gusto e Grant assumir o Flash do cinema. E eu não sei em que ponto que está o filme do Flash em termos de conclusão que eles têm que terminar ou que têm que gravar ainda. A DC, a Warner, no caso, não é a DC, não. A Warner, que tinha outros projetos com essa família, suspendeu esses projetos. vai sair o Animais Fantásticos 3, porque já está pronto, já está na boca, já vai sair. Mas se ele tiver que aparecer no Animais Fantásticos 4, aí a gente já não sabe se vai aparecer. Até porque também não precisa que tinha o Johnny Depp, já tiraram o Johnny Depp do Animais Fantásticos de um para o outro. Então, é facinho ficar trocando as pessoas. Só no Flash que eu não sei como é que vai ser resolvido. Pois é, o Milênio está preso? Não, acho que não. Acho que só foi para dormir um dia. só foi aquela bronca. Só foi autógrafo para os outros lá que estão presos. O Guilherme está falando, entendi, é porque ele era judeu e pediram para ele sair do local. Por isso, acho. Então, tem um lance falando desse negócio do judeu, mas eu não sei se é isso também. Porque se for, se fosse o lance de ser judeu e por algum motivo tirarem ele por causa disso, ele não estaria sendo punido pela Warner, que é a Warner, bem ou mal, provavelmente metade dos executivos que estão lá são judeus. Então, ele não estaria sendo punido por causa disso. Eu não sei, essa história eu não sei até que ponto é verdade. Ou é aquela desculpa também, de repente, os caras me xingaram de judeu e eu quebrei a cara de todo mundo. E interessante que foi na noite da premiação que ele ganhou lá pela cena do Snyder Cut. pois é, pois é. Teve muitas tretas. Pagou fiança e saiu. Pagou fiança e saiu. Pagou fiança e saiu. Pagou fiança e saiu. paga pelo que fez, assim como o Will Smith paga pelo que fez. Acho que faz parte do processo. Mas assim, o lance do Will Smith, retomando, que eu queria falar, eu tinha esquecido. O lance do Will Smith, o lance dele ser preso, é banido por 10 anos no Oscar, eu acho certo, mas eu acho também uma puta palavra, esqueci, mano, a palavra lá, que você faz uma coisa, você fala para não fazer uma coisa, depois você faz, hipocrisia. Hipocrisia. Por que hipocrisia? Vamos supor, a Apple chegou e falou assim, eu vi isso em um youtuber falando, imaginado, ele chegou e falou assim, vamos supor, a Apple falou assim, não, não vamos mais fazer nenhum filme com o Will Smith pela sua atitude agressiva. Só que, por exemplo, está planejado uma série de animação com o John Lesser, que é um animador da Pixar, que foi preso por abuso sexual. Não foi preso, ele foi acusado e cancelado e perdeu o emprego dele. É, assim... Mas isso já deve fazer uns 10 anos. Ah, é? É, isso já faz bastante tempo, eu não sei, estou chutando, pode fazer muito menos que isso, mas já faz bastante tempo. Ah, tá, então. Já o Will Smith volta. Não, volta, volta, esses caras são muito poderosos, o próprio John Lesser é muito poderoso, ele é o cara que... Ele é o cara... A Pixar só é a Pixar por causa do John Lesser, sabe? Não é mais ou menos isso, a Pixar só é a Pixar por causa do John Lesser, isso não é uma vírgula. Ele fez a Pixar. Ah, porque o Steve Jobs era o cara por trás da Pixar. Não, não era, era o John Lesser. O Steve Jobs é o cara que aparecia na frente das câmeras. Quem tocava lá, quem durante anos apanhava lá atrás era o John Lesser. E o professor poeta dormiu ali. Estou aqui, estou aqui. Mas eu acho que no final das contas todo mundo volta, o cara lá que foi cancelado também, volta, todo mundo volta. Eu acho que a pena acaba, depois de um tempo ela acaba, para algumas pessoas, não para todo mundo, obviamente. Eu acho que periga desse filme ser adiado novamente, né? Total, não duvido não. Vou jogar ele para 2024. O Flash? Sim. Sim, sim, sim. Quer dizer, por isso que eu falei, eu não sei em que ponto estão as gravações, o que eles iam mudar, o que não iam mudar. Eu imagino que eles já tenham o filme pronto, mas aí no meio do caminho, ah, vamos colocar isso também. Ah, vamos colocar aquilo ali também. Então, empurra um pouquinho mais. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Eu tenho a impressão que esse filme já está pronto. Daqui para 2030 ele sai. O Guilherme falou que o Kevin Spacey eu acho que não volta mais. Então, eu acho que mais cedo ou mais tarde volta. Mais cedo ou mais tarde volta. Eu ouvi dizer que o Kevin Spacey já está gravando um seriado. É, eu não sei, mas não duvido, não duvido. Volta, volta sim. É, se esses caras não estiverem presos, eles voltam. É. E mesmo se estiver preso, tem aí o Robert Downey Jr., que foi preso várias vezes. Não foi uma vez, duas vezes. Foram várias vezes. Não, eu falo assim, se estiver na cadeia, né? É, na cadeia não tem como. Se tiver com o tênis saído, aí não tem jeito mesmo. Aí volta. Na cadeia, só no Brasil que pode sair para trabalhar. Não, por exemplo, você pega o... Assim, vocês acham que se o que os blocos chegassem e desse queixo, tu acha que o Will Smith ia ficar preso? Ficar preso? Não, eu acho que ele ia para a cadeia, sim. Iam levar ele, ia fazer leitura. Eu acho que talvez ele poderia até ficar um dia lá, sim, viu? Podia. Passava a noite com o Oscar na mão na cadeia. Exatamente. Legal se tirassem ele antes de pegar o Oscar. E disseram que ele ia devolver o Oscar. Não, o Oscar ao prêmio. Ele mesmo. Ele mesmo vai devolver. Isso eu não vi. Isso eu não vi. Eu ouvi falar que ele mesmo vai devolver para... Não, não, não devolveu não. Não devolveu não. Não, não devolveu não. Não, eu não devolveu. Ele disse que talvez devolva. É isso, eu não vi. Mas não faz sentido também. Não, não devolveu não. Não, é. Ganhou, ganhou. Beleza. Agora, se ele tivesse dado... Agora, se antes de ele der o tapa e a polícia tivesse levado ele, será que eles iam dar o Oscar para ele? Não, ele ia receber em casa. Ah, via... Via Correios. Via Correios, é. Manda no Mercado Livre entregar. Ah, o Wesley Snipe também foi preso. Hugh Grant também foi preso. O Wesley Snipe foi sonegação. Foi, sonegação de imposto. O... Aquele... Aquele cara que todo mundo gosta dele, como é o nome dele? O Danny Trejo. O Danny Trejo, antes de ele fazer filme de ação, ele foi preso. Ele estava na cadeia. Ficou um tempo. Superchat. Inclusive no Conner. Conner, eu adoro esse filme. Superchat, 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 superchat. Vocês acham justa a punição? Achei exagerado. Digam aí, porque a minha posição é que foi pouco. Foi muito pouco o que ele fez. Eu acho que... Eu achei um pouco exagerado. Dez anos, não achei muito. Eu acho que sim. Foi merecido. Mereceu ser expulso. Mereceu ser boicotado de algumas coisas. Lógico que agrediu um cara. Ainda mais em rede nacional. No evento mundial. Só que dez anos. E o Chris Rock? O que o Chris Rock tinha que ganhar de volta? Pelo que aconteceu com ele. A imagem dele tomando um tapa em rede mundial vai existir para sempre. Sim. Mas ele também está aproveitando. Não é assim. Ele está aproveitando. Não é assim, Gabriel. Pesa menos, né, gente? Eu acho, né? O comediante pesa menos. Eu acho que ele vai surfar nessa onda positivamente. Com certeza. Ele tem que surfar. Ele tem que tirar alguma coisa positiva disso. Mas, de qualquer maneira, essa imagem dele tomando um tapa vai correr o mundo o resto da vida. Eu penso assim, sabe? Quando o Guilherme fez essa pergunta aí no Superchat, eu fico pensando o seguinte. A gente está na era do cancelamento. Mas o cancelamento hoje, ele é muito de bolha, né? Ele é muito de nicho. Ele é para pessoas que ficam no Twitter, né? Ou em alguma mídia social o dia todo, julgando o que é certo e o que é errado. Só que na vida real, né? As medidas são diferentes. E a gente sempre vai julgar. É que eu fico pensando assim, no caso do Monarque, do Adriles, né? Dessas personalidades aí que falam alguma grosélia muito grande, né? Ou algum político tipo o Kinga Tagiri. Mas eles acabam voltando. Porque eles... Eu estou me referindo à palavra bolha porque eles têm as bolhas deles, né? O Will Smith já tem um histórico de bom mocismo. Então, eu acho que, com o tempo, esse histórico dele vai prevalecer. Apesar de que ele não tem feito muitas obras boas nos últimos tempos, né? Esse filme com a história das irmãs lá, o Willians lá, eu acho que é um ponto fora da curva na carreira dele. Porque, ultimamente, ele não tem feito muita coisa boa. Tipo aquele Gêmini lá, né? O Projeto Gêmini, por exemplo, foi horrível. Mas, assim, a questão que eu quero dizer é a seguinte. A gente sempre... Nós, público, né? Nós sempre vamos apontar o dele e vamos julgar. O cara pediu desculpa, ele foi expulso da academia, ele se internou nesse he-rab aí, meia-boca aí, só para o inglês ver. Mas nunca vai ser suficiente. Se ele tivesse preso, talvez ainda ia ter gente falando o contrário, que seria exagerado ele ter sido preso por um tapa, porque muita gente nos Estados Unidos faz, né? É agredido pior. E podiam levantar até a questão dele ser negro, de racismo e tudo mais. Então, eu acho que dentro da profissão dele, eu acho que está cabível a punição. Eu entendi que o Greg Jocker, ele está tentando assimilar, né? O que está acontecendo. Mas ele não declarou ainda. Eu deixava cinco anos. Cinco anos de punição, mas dez anos é muito. Dez anos é uma técnica. Eu tirava ele para sempre. É, para sempre. Agora, o Paulo falou, está assimilando. Imagina, espera aí. Ele não vai perder nada ficando para sempre. Ele não vai perder nada. Ele não vai perder nada. Ele vai perder o quê? Eu não vou participar mais do clube. É só isso. Ele não vai perder nada. Se ele fosse punido para sempre, para o resto da vida, ele não podia pisar lá. O que ia mudar na vida dele? Ah, eu só não vou um domingo por ano na festinha deles. É só isso que ia mudar. Mas tem as festas particulares por fora. Pois é. Pois é, que ele pode ir. Pois é. Mas será que ele seria indicado ou ganhado outra vez? Ele pode ser indicado. Ele pode ser indicado. Ele só não vai buscar. Quem vai buscar é Chris Rock. Chris Rock, no lugar dele. Chris Rock, vai chegar lá e vai perceber. Chegou o negócio aqui na portaria. É, basicamente isso. Basicamente, o Guilherme perguntou ali por que você acha que o Chris Rock não vai processar o Will Smith? Não sei. Eu processaria. Eu obrigaria o Will Smith a produzir todos os meus filmes durante 10 anos. do irmão dele disse que queria processar. Irmão dele, do Chris Rock. Deveria, deveria. Eu acho que tem um lance dos dois de um certo código de ética ali. Não tem, não? Será? Daqui a pouco eu estou fazendo um filme, o Riojão. É. Não, 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 não. É. Daqui a pouco vai ser Chris Rock, Chris Smith, John Depp, os Vingadores Recusados. Isso é tudo junto e... Imagina, isso tudo era só estratégia de marketing para um filme de Buddy Club dos dois. Não tem dúvida não. Eu não entendi ali. O Thiago está defendendo o Kim e o Monark, é isso? Não, ele só perguntou se é para relativizar agora. Ele deve estar defendendo ali. É, eu não relativizei. Eu só falei que eles já voltaram. O Monark já tem até... Já voltou para outro servidor, já tem podcast. É, o Monark já está fazendo já. Eu estou dizendo que, assim, a minha visão, a punição que a internet quer nunca vai ser suficiente, seja qual for o crime. No caso do Will Smith, analisando de forma prática, como não teve denúncia de crime, já cancelaram o projeto de filme dele, suspenderam o projeto de filme. Ele já... Qual era a pena máxima para ele? Perder o Oscar? Só se fosse, né? Assim, uma pena maior, já que não teve desdobramento legal, né? a questão. Então, eu acho que não tem muito mais para onde ir. Só se ele perdesse o Oscar. Mas não vão fazer isso com ele, né? Não vão fazer. É, eu não sei de nada. Eu sei que esses caras... Eu sei que é um bando de gente rica ganhando mais dinheiro. A Monark é rica, o Kim Kataguri é rico, o Will Smith é rico, o Chris Rock é rico. Nós é que estamos aqui batendo o cartãozinho. O Thiago falou aqui, ó, não defendi, só comparei. Hum, a gente está falando de nazismo com um tapa na cara, não sei. Acho que tem uma certa diferença aí. Eu acho que assim, vamos relativizar aqui então. Vocês acham que foi certo eles tirarem o patrocínio do Flow? Porque, tipo assim, se eles tirarem, estão fodendo um monte de gente, né? Mas aí não é a questão de foder um monte de gente. O problema é a empresa. Você pega e você investe uma grana fodida naquela empresa para aquela empresa ficar fazendo apologia ao nazismo. E você não quer a sua marca ligada àquilo. Aí você tem que... Quem ferrou esse monte de gente não foi a empresa tirando dinheiro. Foi a Monark. Pois é. Vocês acham que o Batman vai ser processado para ter dado aquele tapa no Robin? Naquele meme? É que já venceu, né? Como é que se diz? Depois de um tempo lá? É muito antigo aquilo. É uma tapa. Mas vamos voltar. Vai processar o Batman aí. Por ter feito isso com o pobre do Robin. Agressão é melhor. Mas a gente está falando de um bando de gente rica com poder. O Smith mesmo. É poderoso. Vai voltar dois anos. Mesmo dois. Dois anos aí no máximo ele vai estar fazendo um filme aí. Pois é. Nada danado. A gente rica não vai para a cadeia. É. Levantaram... A gente até debateu, né? Uma época aí que foi no seu último vídeo, né? o Rodolfo. É que ele ferrou com a tia Vivian, né? Com a ultratura da tia Vivian que ele não era muito tão santo assim, né? Mas ele já conseguiu... Essa mulher nunca mais arrumou emprego em Hollywood depois daquele... Daquela peça da série, né? Então ele arrumou outra e seguiu o barco. Então ele escolhe bem os projetos dele. Tem a firma dele também. Então acho que ele não saiu tão ferido assim, não. Não, 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 não. Não, e eu... Mas eu não vi aquele filme que fez aí o encontro, né? A reunião. Ele já se entendeu com a atriz? Já? Já, já. Não, a questão não é estar brigado. Até passou o filme lá você pode procurar. Ana Paula, mas a questão não é ter brigado. tipo, na frente das câmeras com certeza. Eu digo porque ele já teve atitudes, sabe? Tipo, antiéticas, assim. Porque ele ele que mandava na série ele, tipo, meio que tirou ela da jogada, entendeu? É, eu sei. Agora uma coisa que eu não sabia e tal eu fiquei, caralho, não sei o que eu pergunto. Que a Jada e o Chris Rock fazem Madagascar, né? Juntos, né? O Chris Rock dubla a Zebra lá e a Jada dubla a Hipopota lá. A Hipopota. É a Jada? É. É, eu não sabia. Aí fazia Madagascar juntos. Eu não sabia. Vai ver que eles têm uma treta dessa época aí. É. Não sabia, não sabia. Chegou agora, comparando com o Ezra. Ele teve agressão mesmo, né? No caso dele é crime. Foi denunciado, né? Ele foi... Pra cadeia. Pra cadeia. E não... E é o que deveria ter acontecido com o Will Smith. Exato. Mas não aconteceu. Tudo bem, um ator menos expressivo, entre aspas, né? Tá começando a carre... A carreira tá em andamento ainda, digamos assim. Sim. Mas, né? A gente ainda não tá sabendo de cancelamento de filme, né? Ele tá meio na geladeira só, né? Então, por isso que a gente fala que acaba voltando, entendeu? O cancelamento virtual é uma bolha muito... Ah, sim, 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 sim. Uma ação muito temporária, digamos assim. Sim, 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 sim. Tudo é bolha. Então, o cancelamento virtual é bolha. Eu não quero ficar voltando nisso no lance do Monarque, porque eu acho uma grande bobagem a gente ficar discutindo sobre isso, mas ele está sendo processado criminalmente, em várias instâncias aí da vida, e pode ser que mais cedo ou mais tarde isso caia no colo dele. Nesse momento, ele tá esperando, ele tá aguardando. Mas existe um processo rolando. Existe algo da justiça contra ele e contra o Kim. Mas, em relação ao Ezra, provavelmente ele vai ter que bater lá na delegacia, falar, ó, isso aconteceu, responder sobre isso. O Will Smith não, né? O Will Smith não foi pra cadeia. É, no caso do americano, né? Se o Ezra, eu não sei qual foi o resultado lá do processo, mas se ele assumir o crime e falar que é culpado, a pena até é reduzida, né? Pois é. E faz confiança e segue o jogo. Lá tem essa cultura, porque eles querem acelerar o processo. É. O medo dos produtores, né? É o histórico dele, né? Já não é a primeira vez. Esse que é o problema, que eles estavam debatendo lá, que eu vi muita notícia falando sobre isso, né? Tipo, tentar descansar a imagem dele pra quando o filme estrear, ele não tá com... tão negativo, assim, a imagem dele. É, mas tudo passa, tudo passa, tudo passa, tudo passa. Tipo, a internet, ela não esquece, mas ela esquece. Tá aí o James Gunn, né? Esquece, porque... Bom, é renovar, né? Renovar os cancelamentos. Cancela um dia, outro dia cancela outro. Eu acho que no caso do James Gunn, mas também, assim, o talento ajudou muito, né? Porque o cara é muito pica, e aí ele... A Marvel viu, ó, vamos chamar o cara aqui pra terminar esse projeto, né? Porque sem ele, o Gordiões talvez não nem existiria mais. Guilherme tá falando que a Globo vai exibir o Jai Jane amanhã. Meu Deus. Agora uma pergunta, que eu não acolhizo direito. O lance do... do James Gunn? Ele foi... Foi piada? Foi tweet? O que foi? Foi. Ele... Ele... Foram buscar uns tweets antigos dele. Eu não sei, eu não lembro do conteúdo do tweet, mas foram buscar um... Algo que ele fez, alguma piada. Não sei. Vou chutar aqui, eu não sei, tá? Uma piada homofóbica. Ele fez em 2008 uma piada homofóbica. Alguém foi buscar lá, procuraram, jogaram. A Disney falou, ó, e a gente não quer mais você aqui. Aí a DC falou, vem. Todo mundo, todos os famosos tem que apagar o tweet antigo, né, mano? Todos. No caso dele, ele responde muito seguidor, né? Igual o Zack Snyder faz. E aí tinha muita piada dele de teor sexual envolvendo menor de idade. Aí... Ela falou de pedofilia e a Disney... Era isso? Tá. Eu não sabia exatamente o que que era. Aí o André Leripan que falou que no Ceará tapa na cara é resolvido na peixaria. Tá certo. Na peixada. Peixeira, peixeira. Peixeira. Peixeira, hein? Conferência própria. É que o mundo tem que resolver na peixeira. É assim, é o mundo... É o mundo tem que ser resolvido na peixeira. É a coisa mais, como se diz, civilizada possível. Você só deveria parar no psicólogo, pois ele está muito... Pois ele está muito louco. Estamos no Nordeste. Eu sou do Nordeste também, viu, André? Você também resolve as coisas na peixada? Eu sou do Nordeste. De plástico. Você é de onde, Anderson? Eu moro na Paraíba. Ah, pode pôr. Logo ali, logo ali. Pertinho de vocês. Você mora onde? Eu moro em Campina Grande. Campina Grande, Paraíba. Eu, Catete e Rio de Janeiro. Perto de João Pessoa, capital. Então você mora em interiorzão. E vocês moram onde? Eu, Catete e Rio de Janeiro. Eu moro em Fortaleza, Ceará. Pronto, então nordestino também. E o Thiago mora onde? São Paulo? Thiago, Felipe, né? Você quer dizer? Felipe, é, Felipe. Berlândia, Minas Gerais. Ah, é mineiro. Aí tem táxi, não, né? Estou brincando. Um dia teve. O Nanny mora na cidade do Fron. Eu moro na cidade do Fron. Aliás, o Gabas tá pra vir pra cá. Depois que ele vem, ele não vai embora mais? Porque é a cidade do Fron. É, não pode. Vai ficar preso lá, viu? Por quê? É esse negócio ali. Rodolfo, estão perguntando se o flop do Animais Fantásticos tem a ver com o Ezra. Não, é ruim mesmo. Mas flopou? Não sei. É ruim? Mas já saiu? Não saiu? Ela saiu, já saiu. Tem uma gente que tá falando que o filme é ruim. O Animais Fantásticos 2 é horroroso. É uma das piores coisas que eu vi na minha vida. É muito ruim. E além de ser ruim, é chato. Pois é. Aí eu só vejo... Eu só vejo, tipo, a coisa... Como é que é falando assim, né? Por exemplo, lá tem um monte de amigo no meu que é Potterhead, né? Tipo, Potterhead e tal. Fala assim, ai, como assim você não gostou de nada? Se eu não entender o filme, se eu não entender a profundidade desse filme. Profundidade. Profundidade. E tá mergulhando. É só você estiver mergulhando. Não é como é muito raso, né? Agora, por exemplo, você pega o... Mas será que eu tô falando que é ruim? O terceiro? É, não sei. Mas o segundo é muito ruim. Eu não vou ver o terceiro. Eu não assisti nem o segundo. Eu não... O segundo é muito ruim. Eu assisti só o primeiro. A gente que falou que passou e me disse que é ruim mesmo. Porra. Né? Eu só acho sacanagem o pessoal comparar Harry Potter com os seus anéis. Aí é uma... Sacanagem assim, né? Porque um sempre em cima do outro. Acho que a única semelhança é que essa franquia do Animais Fantásticos tá tentando sugar, né? O resto ali do dinheiro da galera que gostava do Harry Potter, né? Mas é isso, né? É isso. A gente sabe que é isso. O Álvaro perguntou. Vocês que estão no chat. Pessoas que estão no chat. Da onde vocês são? Onde vocês estão? Comentem aí. Onde vocês estão? As pessoas... Eu sei que quase metade do meu público é do Sudeste. Eu fiz uma pesquisa no Instagram, no YouTube, e quase metade era Sudeste. Aí o resto tá diluído. Da onde vocês são, pessoas? Da onde vocês são? O Guilherme falou. Nerd, vai ter uma bruxa brasileira. Como assim você não vai ver? Não vou. Guilherme, você sabe a única... Só existe uma maneira de eu ir, Guilherme. Você sabe qual é? Quanto é? Quanto é? R$ 150,00. Eu vou guardar para o filme. R$ 150,00 a conta eu vou. Se eu tiver que pagar, eu não vou, não. O Álvaro, eu vou até o negócio. Como é que será, mano? Que é no bruxa aí, não? O cara tirou com a varinha. Tipo, perdeu, perdeu, mano. A varinha na mão. Tem a atriz brasileira, né? Sim. Tem a Maria Fernanda Tantos. Não tinha a Fernanda Montenegro no filme? Era só... Não, não. Não, ela mesmo não quis ela, não. É a Maria Fernanda Cândido. Tem uma pessoa... O Guilherme é de Canela. O Alzo está no Japão. Agora é 11h da manhã. Você não está trabalhando? Está no Japão? Olha só. Tem Santos, tem Porto Alegre, tem João Pessoa, tem Espírito Santo. Belém. João Pessoa, Porto Alegre, Santos, Uberlândia. É no Brasil, o mundo. A Neia está no litoral de São Paulo. O litoral de São Paulo é qualquer coisa também, né? De Canané a São Sebastião é litoral de São Paulo. De Canané até o Batuba, quer dizer. Estou no Quintal de Minas, Espírito Santo. Espírito Santo. Amém. Belém. Ceará, também, o Thiago. Porto Alegre, Ceará. Porto Alegre, Ceará. Belém do Pará. Belém do Norte. Tem um monte de nordestino aqui. Tem um monte de nordestino. Engraçado que eu já falei. Eu fiz a pesquisa lá no... Terreno, Mato Grosso. No YouTube. Tem uma maioria do Sudeste. Mas aqui na live tem muita gente do Nordeste mesmo. Eu acho isso legal. O meu destino é fã da DC. Deve ser isso. Deve ser isso. Terrenos, Mato Grosso do Sul, Pernambuco. Eu sou fã dos dois, hein? Ó, o Gustavo é meu vizinho aqui. Botaleia, Goiás. Goiânia. Esse fpinho botou que a Maria Fernanda Cândido só tá em uma cena do filme. Tá aí. Ah, mas deve ser isso. Deve... Tipo, passou. E nem deve citar, saber que ela é brasileira. Pois é. Vai ser igual a Pina Marquezine, no filme lá do... Não, ela vai ser principal. Ela vai ser principal. Você tá acreditando nisso, né? Vai, vai. Não, é verdade. Vai ser principal. Vai ser principal. Pô, eu vou me der para o seu funcionário, mas eu tô com expectativa. O Gabas, vai ser igual a namorada do Mórbius lá, sabe? Vai ser só pra ajudar em uma cena lá e vai embora. É bem... Eu acho que é bem isso. Conheci todo o litoral... A Quirais, eu acho que tá pertinho. A Ney é de Caraguá. Eu ia todo verão, eu ia pra Caraguá. Agora eu não vou, faz anos que eu não vou pra Caraguá. O Ralex é de A Quirais, que é uma cidade daqui perto. A música do Jota Quest fala que Caraguatatuba é longe pra caramba, hein? Não é muito longe, né? Aqui, ó. Tem Guirais, Ceará, Belo Horizonte, Maceió, Laigouche, Belém. Belém. Caraguatatuba. Galera, estou muito feliz por ter respondido várias perguntas minhas. Muito obrigado a todos os presentes. Que isso, Álvaro? Estamos aqui pra isso. Então é isso, gente. Então estamos aí pra isso. Fica o abraço pra esse bando de gente do Brasil inteiro. Abraço pros membros do Clube do Sábio Gentos. Um abraço pro Guilherme Max, que é a única pessoa que fica mandando superchat aqui. Muito obrigado pro Guilherme. O melhor membro do Clube do Sábio Gentos. Vocês aí, ó. Fiquem sabendo. Me falar em melhor membro do Clube do Sábio Gentos e o adesivo. O adesivo vai, o adesivo vai. Calma, gente. A Ana Paula, eu falei do adesivo, faz seis meses que ela me mandou o endereço. Eu nem tinha pedido o adesivo. Eu vou mandar, eu vou mandar pra todo mundo. Até pra quem tá no Nordeste, infelizmente. Vou mandar. Tem que mandar mesmo. Vou mandar, vou mandar. Vou pegar o endereço de todo mundo e vou mandar. Rio de Janeiro, Pelotas. E amanhã vai ser sobre o quê? From? Mas From amanhã sai o último episódio de amanhã. Amanhã é Coquinha, né? Não tem como ser From porque... Porque só sai à noite também. Pois é, não tem como ser From. From provavelmente vai ser durante a semana. Amanhã, se não acontecer nada de errado, amanhã é o dia de pagar a aposta da Coquinha. Sim, ah, é. Amanhã tem... Ah, é a aposta da Coquinha. Mas tem meta. Mas tem meta, gente. Tem meta. A gente vai precisar chegar. Cara, a cara dele. Olha, eu preferia não ver, viu? Se eu queria falar alguma coisa. Ó, eu acho que você devia esperar. Eu, meu pai, vim aqui. A gente dançava junto a coreografia de Peacemaker. Vocês iam estar de cuequinha também? Rapaz, se precisar eu autorizar. Como é que é? Coisa de menor, né? Exposição de menor. Não, mas não tá pelado. Você vai pra praia de sunga, não vai? Vai. Não, mas pode ser. Vai. É quase a mesma coisa, uai. É quase a mesma coisa. Ó, o superchat do Guilherme. Um abraço e um beijo na bunda. E um superchat do Tiago Ferreira. No destino tem bom gosto. E eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Metade dos membros que estão aqui são no destino. Olha que maravilha. Então é isso. Então, muito obrigado a todo mundo. Amanhã tem a live da cuequinha, se tudo der certo, né? Porque, como eu falei, tem metas. Temos metas. Não é só chegar, não. Temos metas. Tem que ter um número de pessoas aí. E que coisa, peraí? Tu vai ficar de cuequinha na live? Tu vai sair na rua? Como é que vai ser esse negócio? É, eu vou tentar resolver esse problema. Eu vou... Vai ficar na floresta, andando na floresta de noite. Vou ficar na floresta. Correndo de cuequinha. Vai ficar um policial lá de um marmã de barbudo de cueca na mata. Ai, que beleza. Então tá, gente. Até amanhã. Obrigado de novo a todo mundo que participou aqui. E amanhã tem a live da cuequinha. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fui. Cadê o... Valeu. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí